Olá, Tolkien Talkers! Foi, finalmente, oficializado que a Nova Zelândia será a casa da série do Senhor dos Anéis da Amazon. Depois de todas as negociações, depois de toda a especulação e até que a Escócia seria onde seria passar a série da Amazon, antes de ontem, dia 17 de setembro, foi oficializado que será na Nova Zelândia que a série irá ser gravada. Saiu um comunicado de imprensa no site oficial da Amazon, onde dizem que a pré-produção da série já começou e que a produção irá começar nos próximos meses em Auckland, na Nova Zelândia. Os produtores G.D. Payne e Patrick McKay disseram Enquanto procurámos a localização que iria dar vida à beleza primordial da Segunda Era da Terra Média, sabíamos que precisávamos de encontrar algo mais justoso, com costas, florestas e montanhas intocadas e que também fosse a casa de estúdios de excelência, com artesãos e equipas altamente qualificados e experientes. Estamos felizes por poder confirmar oficialmente a Nova Zelândia como a casa da nossa série, baseada nas histórias do Senhor dos Anéis de Tolkien. E, também disseram, estamos gratos por todo o apoio do governo neozelandês e também de Auckland, durante a fase de pré-produção. A tamanha hospitalidade dos Kiwi, que é o que se chama ao povo neozelandês, com que nos receberam, fez-nos sentir em casa e ansiamos para poder estreitar a nossa parceria ao longo dos anos. Antes do comunicado de imprensa, a Amazon publicou nas suas redes sociais um post que continha apenas o emoji da bandeira da Nova Zelândia. E também atualizou a parte da sua bio no Twitter para We Are Going On An Adventure, que é inspirado na frase que Bilbo diz no primeiro filme da trilogia do Hobbit, I'm Going On An Adventure, quando ele sai todo abraçado de bag-end de bolsão para ir se encontrar com os anãos. Está tudo planeado para que a série saia em 2021, mas a Amazon Prime já chegou ao Brasil e vocês podem subscrever esse serviço através do link disponível aqui em baixo na descrição, o link do TT, sem pagarem mais por isso. E é isso pessoal, não se esqueçam de seguir aqui o canal, subscrevam, deixem like, comentem os nossos vídeos e sigam sempre as playlist de notícias e também a playlist da série onde vão saindo sempre novidades fresquinhas. Continuem aí desse lado a apoiar-nos. Por hoje ficamo-nos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos-nos no próximo e um grande beijinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri